Música Ministério da Educação e Juventude no Desporto Armindo Maia até tem aprovação pacote legislativa RAT e aconselho o ministro foi na Laisnei, atua e dignifica a menor insira, na carreira não garantia a condição menor insira ou de acesso universal para a educação não radia a qualidade do processo de ensino. O Estatuto da Correira do Docente com o objetivo de atuar em maine. Primeiro, atua valoriza a profissão do docente insira, menor e não insira. Liru-se, ingresso especial para a carreira do docente, ingresso especial. Prevê possibilidade a tu professor contratado sira e atina em 2023 com nível habilitação literária mínimo baixa relato, bele ingresso especial e a carreira docente, no goza, direito, progressão, no promoção. Ingresso especial se resolve o problema contratado cerca de Rihunen. Progressão escalão para o professor sira, não é que é a função cargo de chefia e a nível gabinete diretivo, escola central sira, no coordenador russo, escola filial sira. Turma aí, promoção para o professor cerca de Rihunen, Sanulo Resinida, para a categoria profissional superior e a carreira docente nian. O professor grau C vai professor grau B, não é o professor grau B vai professor grau A. Então, durante o neném, deixam ser o neném escalado na marcha, pronto. Marca passa e fatem, então, decreto lei do neném, lo que dá para ser a bela promoção. Atribuição subsídio transporte vai professor sira, vai cargo diretor e a nível escola central, nova corredor e a escola filial, e a subsídio transporte. O professor sira, não é que é que assume cargo diretivo. Para o professor contratado sira, não é que exerce-se na função nuda docente e atina em 2023, não é que se dá a habilitação acadêmica. Se for oportunidade, vai ser a lei, o rússio reconhecimento e sistema de educação nacional, mas que tu ir mais neném. Acesso, contrato, provimento, batempo indeterminado, atumralar a função administrativa no darmos assistente docente, com remuneração, nebeque, ranessa, o grau D, primeiro escalão e regime geral administração público no Nian. Retam, contrato, provimento, batempo indeterminado, rodehalar a função, ranessa, assistente docente, Nian, no banheiro, retanou na qualificação acadêmica, não é que a lei requere, se ele atua na falta em escola, atua em bacharelato ou licenciatura, então, e a qualquer tempo, ele participa e avaliação, a aferição de competência obrigatória, ele acessa para a docente e a categoria grau B. O Ministério da Educação, o submanor ensina a total confiança baseira rode serviço ba interesse manor ensina no Nen, bele lor e educação, sai dia que lutar e o futuro. Dilma Suzete, de Yemen.